Eu falo assim, gente, tem a campanha 1 que dá 100% de ROI. ROI, gente, é retorno sobre investimento. Você botou o investimento lá, você botou 1, ela voltou 2. Ela voltou o seu 1 de volta e você ficou com 1 no lucro. Campanha 1 dá 100% de ROI. Campanha 2 dá 10% de ROI. Qual que é melhor, a campanha 1 ou 2? A pessoa olha e fala assim, a campanha 1 é melhor. Se você me perguntar, Hugo, qual que é melhor, a campanha 1 ou a campanha 2? Eu vou falar o quê para você? Depende. Até quanto eu consigo escalar com esse ROI? Se a campanha 1 me dá 100% de ROI, mas eu só consigo colocar R$ 1.000 nela, eu vou botar R$ 1.000 no final das contas, quanto que eu coloquei no bolso? R$ 1.000. Voltou meus R$ 1.000, coloquei R$ 1.000 no bolso. Se a campanha 2 me dá 10% de ROI, mas eu consigo colocar R$ 100.000 nela, quanto que ela vai me dar? R$ 10.000 no final das contas, o meu ROI baixou, baixou. Só que eu pus mais dinheiro no bolso. E, gente, vocês não têm noção do que eu já vi de gente... Assim, Hugo, é o seguinte, eu fiz um lançamento, às vezes o ROI é maior, assim, a pessoa põe R$ 2.000 e eu tive R$ 50.000 em vendas. Aí ela botou R$ 40.000 no bolso. Aí eu peguei e investi R$ 10.000 e tive R$ 80.000. Aí ela fala assim, cara, meu ROI diminuiu, eu preciso parar o meu lançamento, e eu preciso rever copy, e eu preciso rever minha oferta. Falei assim, cara, mas por que você está fazendo isso? Porque a situação piorou. Eu falei, cara, eu não sei em que mundo você vive. Na primeira situação, você botou R$ 48.000 no bolso. Na segunda situação, você botou R$ 70.000 no bolso. Eu não sei em que mundo você vive. No meu mundo, botar R$ 70.000 é melhor que por R$ 40.000. Ninguém vai na padaria e compra pão com 2% de ROI. Você nunca vai chegar na sua empresa, vai botar um anúncio para contratar alguém, e fala assim, paga um salário de 10% de ROI. ROI é uma métrica intermediária. ROI não faz nada para você. Ele é só um indicativo. No final das contas, o que conta é dinheiro no bolso. É com dinheiro que você compra, é com dinheiro que você aluga um escritório legal, é com dinheiro que você faz a sua empresa crescer, que você contrata pessoas, que você dá emprego para as pessoas. É com isso. Muito cuidado em analisar ROI cegamente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.